Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 1.500 pessoas morrem em acidentes de trânsito nas estradas do Pará. Revisão no veículo pode garantir férias tranquilas. Conheça as novas regras para aposentadoria. 10% de crianças e adolescentes são vítimas de trabalho infantil. Município de Benevides completa 150 anos de colonização na Amazônia. Dia Nacional das Academias de Letras, um reconhecimento ao trabalho de arte e literatura. Região Norte é a menos sedentária do país. Hoje é terça-feira, 30 de junho, que o Nazaré Notícias já está no ar. Todo o ano inúmeros acidentes acontecem nas estradas. A educação para o trânsito e o zelo pelos equipamentos antes de viajar são importantes. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de viagens pelas rodovias. Um levantamento foi realizado pelo Hospital Metropolitano de Belém sobre acidentes com mortes na capital paraense. A pesquisa revelou que 1.500 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito nos primeiros meses de 2015. O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência é referência no tratamento de trauma na região metropolitana de Belém. Dados coletados este ano no hospital apontam que 254 pessoas deram entrada na unidade após serem atropeladas. Os números de acidentes envolvendo veículos relatam que 611 pacientes sofreram colisões e a maioria, 673 casos, tiveram ferimentos em acidentes envolvendo motocicletas. Informações da Secretaria Municipal de Saúde mostram os bairros com maior quantidade de acidentes. Em 2014, o ranking de acidentes foi liderado pelo bairro do Marco, com 109 ocorrências. Em seguida, o bairro da Pedreira, com 66, e o distrito de Coraci, com 52 acidentes registrados. Na contagem também estão os bairros de Valdecães, seguido do bairro do Jurunas, Sacramento, São Braz, Telégrafo, Marambaia e Cremação. E continuando a falar sobre acidentes de trânsito e agora com motocicletas, a cada ano cerca de 50 mil pessoas morrem em decorrência de acidentes de trânsito, a maioria envolvendo motocicletas. A principal causa é a imprudência dos condutores. Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, de 2003 a 2013, o Brasil apresentou um aumento de 280% nos registros de mortes causadas pelo trânsito, o equivalente a 12 mil óbitos. De acordo com o Ministério da Saúde, no período de 2008 a 2013, as internações resultantes de acidentes de trânsito aumentaram 72%, o equivalente a 170 mil internações. Desse total, 88 mil foram de motociclistas, gerando um custo de 114 milhões para o Sistema Único de Saúde. Em resposta a isso, o Ministério da Saúde propôs a outros órgãos do governo federal ações intersetoriais numa política específica de prevenção aos acidentes com motos. E ainda falando de trânsito, um outro levantamento da Delegacia de Investigação de Acidentes de Trânsito do Amapá aponta cerca de 40 mortes no trânsito no Estado entre janeiro e maio de 2015. No mesmo período, 26 pessoas passaram a responder a processos criminais por homicídio culposo resultantes de acidentes de trânsito ocorrido nas áreas urbana e rural do Estado. Os fatores que levaram a estes acidentes, na maioria das vezes, estão relacionados à imprudência ao volante. Como as férias escolares se aproximam, viajar de carro pelas cidades e balneários do Estado é uma rotina comum de muitas famílias. Mas é preciso verificar se todos os equipamentos do veículo estão em boa qualidade para que a viagem fique ainda mais tranquila. Com a chegada do período das férias, muitas famílias se organizam para pegar a estrada. Mas antes disso, é preciso fazer a revisão preventiva do veículo. Esta oficina recebe 80 carros por mês para fazer a revisão. O mais importante é verificar se todos os itens estão em boa qualidade para realizar uma viagem segura. É muito importante você fazer a revisão preventiva do veículo para a sua segurança. Você verificar freio, suspensão, os pneus, como é que está o Estado para você pegar a estrada ou mesmo dirigir na cidade com segurança, para evitar que ocorra acidentes. É aconselhável que a revisão do automóvel seja feita a cada seis meses. E isso foi o que fez este empresário. Olha, a frequência é de três em três meses ou de seis em seis meses, dependendo da revisão anterior. Nesse caso, fazem seis meses que eu fiz a revisão e estou trazendo agora para passar as férias tranquilo. Esta cliente também levou seu veículo para a revisão antes das férias. É muito importante a gente fazer a revisão dentro do prazo, porque você pode fazer a sua viagem com mais segurança e tranquilidade. Isso é super, super importante e necessário. A revisão evita panes inesperados e reduz o consumo de combustível do automóvel. Entre os principais itens devem ser checados o óleo e o resfriamento do motor, filtros, freios e a suspensão. O motorista que ainda não conseguiu agendar a sua revisão pode checar alguns itens em casa. É o nível de óleo, como é que está o nível do óleo, se tem algum vazamento que você verifica no chão da garagem, e o nível de água do reservatório, se está no nível, se não está faltando água, calibrar os pneus, são situações básicas para a pessoa verificar em casa. Agora o certo é realmente trazer para a revisão, né? Certo é, porque você levanta o carro, você passa para um técnico verificar, para ele ver com um olhar mais aguçado de um técnico, para saber se existe alguma necessidade de correção. E agora vamos mudar de assunto e falar de aposentadoria. A partir deste mês, os trabalhadores que pedirem a aposentadoria já estarão dentro das novas regras. A medida provisória passa a um total de idade para mulheres de 85 anos e para homens de 95. Seu Raimundo tem 56 anos e com a implantação das novas regras da aposentadoria, ficou na dúvida sobre o seu caso e foi até uma agência do INSS em Belém para esclarecer algumas questões. As novas regras de cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição foi estabelecida pela medida provisória número 676, já sancionada e divulgada no Diário da União. Houve uma discussão no Congresso Nacional acerca de uma medida provisória. O fator previdenciário foi um dos itens debatidos. E ele acabou gerando uma discussão dentro da conversão da medida provisória em lei. E a partir daí, então, o Palácio Planalto editou uma nova medida provisória, que é a da qual nós estamos tratando aqui, com novas regras. Então, a razão básica é essa. É para manter o sistema minimamente estável. Haver um mínimo de equilíbrio financeiro e atuarial. Isso é uma determinação da Constituição, no artigo 201, quando ela estipula que o sistema deverá ser organizado em caráter público, contributivo, solidário, mas observando equilíbrio financeiro e atuarial. Segundo o procurador, a aposentadoria por idade não mudou. Apenas foi incluído outra alternativa para quem deseja se aposentar. Foi que criamos uma nova fórmula de cálculo. É uma opção a mais para quem deseja se aposentar. Então, como é que vai funcionar? Naquela aposentadoria por tempo de contribuição, o que é que nós tínhamos antes? Até um mês atrás, vamos dizer assim. Nós tínhamos uma exigência de homem fazer 35 anos de contribuição e mulher 30. E só. Isso não acabou. Só que se a pessoa fizer esse requisito, aplica-se o fator previdenciário. É um fator que leva em conta vários elementos, como idade, tempo de contribuição, expectativa de sobrevida, entre outros, e leva em conta a tabela do IBGE de expectativa de sobrevida do brasileiro em média. A novidade é o novo modo de cálculo, tendo em vista um somatório de pontos. Até o final de 2016, as mulheres devem ter o total de 85 pontos, somando a idade e o tempo de contribuição ao INSS. No caso dos homens, o total será de 95. De janeiro de 2017 a dezembro de 2018, a soma da idade das mulheres passa para 86 e, no caso dos homens, a 96. A soma aumenta um ponto a cada ano até 2022, quando as mulheres devem atingir um total de 90 pontos e os homens de 100. Nova regra é interessante do ponto de vista atuarial, porque ela permite que as pessoas não tenham a incidência do fator previdenciário, que era uma grita geral das associações de aposentados e pensionistas, centrais sindicais. E, ao mesmo tempo, essa nova regra com a progressão respeita a questão demográfica de uma sociedade brasileira que está envelhecendo, porque representa uma opção, e a opção é benéfica, no sentido de fornecer um meio de aposentar-se sem o fator previdenciário. No caso de seu Raimundo, a soma dos pontos chegou a 90 e terá que completar 95 pontos para se aposentar. Mas, para ele, as novas regras foram um ponto positivo. A minha opinião é favorável, porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou, e por isso também é preciso que novas regras sejam corrigidas, a benefício do próprio contribuinte. Ainda de acordo com o procurador, essas novas regras se diferenciam para os professores da rede privada. Professores e professoras, toda vida na forma de cálculo nova, eles podem chegar à nova fórmula de cálculo, para que não tenham o fator previdenciário, eles vão pegar a somatória real dos seus pontos e somar mais cinco. Na medida provisória, portanto, a mulher, para não ter o fator previdenciário, ela precisa somar 85 pontos. Agora vamos falar sobre o valor dos aluguéis. O mês de julho se aproxima e, nesse período, o preço do aluguel aumenta e a procura pelos imóveis caiu em 30% em comparação com anos anteriores. Basta o mês de julho chegar para os aluguéis nos balneários aumentarem. Em Mosqueiro, isso já começou a acontecer. Mas há um agravante. Com a crise em todo o país, a procura diminuiu em 30% com relação ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, o aumento no valor da locação de um imóvel se mantém. Os valores variam de R$ 800,00 o mês inteiro a R$ 10.000,00 em um sítio com seis quartos. Os proprietários de imóveis isentos do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, começam a receber nos próximos dias uma carta da Prefeitura de Belém comunicando desconto fiscal. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, cerca de 160 mil pessoas serão beneficiadas com a isenção do pagamento do IPTU. Para ser isento, o proprietário deve ter apenas o imóvel e residir nele. Os outros tipos de isenções devem ser requeridos através de um processo na Central de Atendimento da SEFIM, apresentando a documentação de cada caso. Tamela Almeida, Aparo, Nazaré Notícias.